E aí galera, tudo bem com vocês? Esse desafio que eu tô fazendo aqui pra vocês é um desafio de embaixadinha Que quanto mais embaixadinha eu faço, é o número de like que vocês tem que dar, valeu? Sei que vocês conseguem, valeu, vamos pro vídeo, vamos lá hein galera 10! Foi 10 hein galera, já vai deixando o seu like, então a meta é de 10 likes pra esse vídeo Espero que tenham gostado, se inscreva aí no canal E manda sugestão de vídeo, sugestão de desafio também Que é pra ajudar aqui no canal, eu espero que vocês gostem do conteúdo Até o próximo vídeo hein, se inscreva no canal, compartilha, manda com seus amigos Compartilha nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook Compartilha lá, valeu? Então é isso, até o próximo vídeo galera, fui! Não, vamos lá hein galera Tem foto de tradução e imagens, basta escolher o link, você quer traduzir, tchau E aí E aí E aí E aí E aí